Oi pessoal, eu me chamo Priscila e nesse vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre o aparelhinho digital Ultrabox HDTV, tá? Eu vi muitas pessoas com dúvidas em relação a esse aparelhinho aqui, se ele realmente vale a pena, se realmente vale a pena de investimento, se é bom mesmo. Eu venho falar aqui pra vocês toda a verdade, vou dizer se realmente é bom, se realmente vale a pena vocês estarem adquirindo, tá? Então pessoal, peço que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, porque eu tenho apenas um único aviso muito importante que ninguém fala pra vocês em relação a Ultrabox HDTV, então é importante que você veja até o final. Bom pessoal, eu conheci esse aparelhinho aqui, pois eu estava buscando aí uma forma de ter canais fechados, filmes e séries na minha TV. Eu tenho uma TV na sala que ela já é um pouco antiga, né? Ela é dessas TVs já mais fininhas, mas é aquela bem antiga que não pega YouTube, não pega nada, né? Só pega os canais abertos. E aí eu estava comentando com o meu esposo que eu estava querendo contratar com essas operadoras aí algum desses planos, né? Que você paga aí mensalmente pra ter canais, tudo. E aí ele falou, concordou, deu começar a procurar. Só que eu comecei a procurar, pessoal, e eu achei assim um preço muito absurdo, né? Pra pagar por mês. E muitas vezes você paga e só tem ali os canais, né? Não pega série, não pega TV, só pega os canais fechados e eu queria que fosse bem completo. E aí eu estava pesquisando mais em relação a esses aparelhinhos, né? Que eu vi, já tinha visto algumas pessoas comentarem, né? Que tem aparelhinho que você compra digital que pega canal, que pega filme, série, pega canais fechados, enfim. Enfim, eu estava pesquisando e eu acabei conhecendo esse receptor digital aqui, o Trabox HDTV, tá? Me chamou bastante atenção, achei o preço bem atrativo e resolvi dar uma chance pra ele, né? Porque eu vi que não tinha que pagar mensalidade, que tinha bastante canais, séries e filmes, enfim. Que não era difícil de instalar, que não precisava de internet, esse tipo de coisa, aquela propaganda toda, tá? E aí, pessoal, eu resolvi comprar e eu venho dizer aqui pra vocês que a minha experiência não foi muito boa, tá? Eu mal consegui usar, pra ser bem sincera aqui pra vocês, eu instalei e desde que eu instalei ele começou a travar muito. Começou a travar muito, não abria, demorava muito pra carregar série, filme. Os canais também não eram todos que abria, do jeito que estava prometendo aqui. Realmente, pra mim, não compensou, pessoal. Aqui tá dizendo que tem acesso a mais de 1.200 canais, não pega tudo isso não, tá? É muito menos e demora muito pra carregar. Eu não gostei muito, tá? Realmente não é tão difícil de instalar, mas eu achei, assim, a usabilidade dele não muito boa, tá? Talvez pra outras pessoas funcione, mas pra mim, realmente não deu certo. E aí, como eu tinha comprado aqui, né, nesse, inclusive comprei nesse site aqui, eu resolvi pedir o dinheiro de volta. Falei que não gostei, que realmente não funcionou pra mim, enfim. Acabei pedindo o dinheiro de volta e fiquei um tempo desencanada de utilizar esses aparelhinhos digitais e tal. Só que aí o meu marido chegou a comentar com o amigo dele, né, que a gente tinha comprado um aparelhinho. E aí ele pegou e falou que utilizava um outro aparelho, né, que era outro nome, no qual ele tava gostando bastante, que pegava bem rápido, né, os canais, as séries, os filmes. Tinha bastante diferenciais e tal. E aí o meu marido, curioso, né, perguntou a respeito e tal, falou qual que era o nome. E aí, pessoal, foi que eu conheci essa GoFi Box, tá? Essa GoFi Box é o aparelhinho no qual o amigo do meu esposo adquiriu. E aí ele falou que valia a pena e tal. E aí ele, meu marido, veio comentar comigo. E eu resolvi, então, pesquisar melhor. E aí eu vi que tinha total diferença dessa outra box HDTV. Aqui, só 1.200 canais aqui, eu ia ter mais de 18 mil séries e filmes pra poder estar acessando, fora os canais abertos e fechados, tá? E vi que não precisava de antena, vi que era fácil a instalação. E o que me deixou mais confiante pra poder estar adquirindo, fora o feedback do amigo do meu esposo, foi o feedback de pessoas reais, né, que estavam ali, tinham adquirido o GoFi Box, né? Bastante depoimentos positivos, pessoas reais, mesmo mostrando, pessoal, é bem facinho, tá? E eu vi que pegava também canais, todos os canais fechados. E aí eu vi que ele tinha vários diferenciais, né, mais de 2.000 novelas, bem diferente desse aqui. Esse aqui não tinha depoimento nem nada, né, não achei. E acabei comprando lá e me arrependi. E esse aqui eu resolvi dar uma chance, eu falei, não custa nada, né, amor? Vamos comprar pra ver se realmente é bom. Se o homem comprou e gostou, a gente também não tem porquê dar errado. E aí, pessoal, esse aqui sim deu certo, tá? Eu gostei bastante, é muito rápido os canais, carrega bem rápido todas as séries, filmes, você encontra. Inclusive, séries recentes que saíram aí, você encontra séries que saíram na Netflix, você encontra filmes que acabaram de sair do cinema, você já encontra aqui. Tem todas as novelas das antigas até as mais atuais, tá? E você paga uma vez só, pessoal. Esse aqui eu paguei um pouco mais caro que esse aqui, mas como você sabe, né, o barato sai caro. Esse aqui saiu caro pra mim, esse barato, viu? Porque eu achei muito fraquinho mesmo, muito travado e não curti. E achei muito incompleto, né? Não entrega tudo o que promete. Esse aqui eu paguei um pouco mais caro, mas realmente ele cumpre com o que promete. A qualidade dos filmes e das séries é impecável. Você consegue ver todos os campeonatos. Brasileirão, Champions, UFC. Tem também canais fechados ali que fica disponível pra você estar assistindo através do aparelhinho. E meu esposo instalou rapidinho na TV e tá maravilhoso o funcionamento, tá? Então, você não vai pagar... Não precisa ter internet, tá? Tá com a internet ligada. Não precisa de antena. E você consegue já ter o seu aparelhinho pagando somente uma vez. Não precisa pagar várias vezes, tá? Então, você vai até economizando o seu dinheiro, né? Do que comprando esses planos por aí. Então, ele é Android, né? Você instala onde você quiser. Na sua TV Tubo, você consegue instalar ele. Você pode levar ele onde você quiser, tá? Mas onde você for levar, você conecta na internet, ele já funciona. Ele tem uma garantia de três meses. Tem um custo-benefício muito bom. E, pessoal, vem o aparelho. Vem o cabo, controle remoto, fonte de energia. Ele é sistema Android, né? Como falei pra vocês. Sistema P2P. Pega os filmes e séries atualizados. Com o Wi-Fi você já consegue conectar. E tem três canais, né? SDHD e FHD. 3K canais, no qual é canais com alta resolução, né? Você consegue estar tendo ali acesso a canais com imagem de cinema. E aí, pessoal, tem o prazo de entrega, né? Que foi bem rapidinho. Eu comprei no site oficial e já recebi rapidamente. E, pessoal, só deixo um alerta aí pra vocês. Pra quem tem interesse em adquirir o GoFi. Pessoal, o GoFi Box, esse aparelhinho aqui. Toma cuidado onde vocês vão estar adquirindo. Porque tem muitos sites aí tentando vender. Faz promoção falsa. Faz site falso pra poder passar a perna nos outros. Você compra e não recebe nada, tá? Tomei bastante cuidado pra comprar somente no site oficial. O site que o amigo do meu esposo comprou, certinho. E eu vou deixar o site oficial que eu comprei aqui na descrição do vídeo. E também fixada nos primeiros comentários, tá? Pra quem tem interesse em adquirir. Pessoal, vale super a pena, tá? É que nem eles falaram. Realizado aqui, entrega realizada até antes dos sete dias. Pra mim, chegou em coisa de cinco dias aqui em casa. É só você instalar. Você já vai receber tudo certinho. Você pode estar comprando aqui até mais de um, né? Porque, às vezes, você tem duas TVs. Quer ter acesso aí aos canais, filmes e séries limitados assim. Limitados. Vale super a pena, tá? Então, foi esse vídeo, pessoal. Espero que o meu depoimento tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu respondo, tá? Fiquem todos com Deus e até mais.